Mano, então vamos jogar aqui esse jogo que foi recomendado pelo fã Eu vou deixar o link no canal dele aí embaixo Um moleque que indicou pra jogar esse jogo Então vamos ver como que é essa jossa aqui NÃO Após de uma noite Maravilha de sexy Você acorda em um dia qualquer Liga a televisão com uma pessoa normal Você muda de canal várias vezes e acha uma notícia de Que a Dilma Que a Dilma aumentou os impostos novamente Como um brasileiro você reclama agora e quer matar ela Eu posso cagar, dormir, entrar no carro e fazer sexo com a esposa Cagar Você vai cagar mas a tampa estava aberta Você senta com tudo e fica preso Liga pro SUS com o celular que levou Enquanto caga eles vêm até a sua casa e te ajudam Quebram a privada mas você perde metade do Do cu Logo no dia que o Paulo Guina ia vir Ele vem e percebe que você perdeu o cu e te deixa Que viagem é essa véi Respira fundo que essa Diogo tem demência ativada Vamos de novo então Vamos lá É... Meu Deus do céu O cachorro até ficou exaltado aqui Vamos lá Entrar no carro Você pega o seu carro e vai pra onde? Porra velho Porra velho eu odeio esse país Eu posso ir até Brasília Até o botão X e fechar o jogo Ou... Até o cão da sua mãe e falou que vai desligar o PC Então até Brasília Você vai de cara até Brasília e no meio do caminho Um cara tenta assaltar você BR ladrão Passa a glana e o carro calaio Olha lá É a Hatsune Miku Como assim? Não caralho Olha o Superman Ele quer tipo distrair o ladrão Falando que é Hatsune Miku Ia acelerar o carro Você acelera o carro e ele tenta atirar mas não consegue Brinquedo Caralho É um cara de Recife Minha cidade Caralho Vem cantar com a gente Você corre muito rápido e vai até uma loja de armas Pega várias dinamites e explode o lugar onde Jogos políticos de Tower e Cunziga Jumbo Você zerou o jogo Pera que 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 eu tivesse esse e depois acelerar o carro e vamos ver já até o acre você pergunta para mostrar recepção sem viagem até o acre você de lá salva o brasil mostrando ao povo o que a dilma e lula vai fazer parabéns você fez um dos sinais alternativos caraca moleque eu só vi o jogo de duas formas não é moleque se você gostou desse jogo um um da seu like ajuda muito a divulgar o vídeo e me incentiva cada vez mais trazer novos vídeos é isso obrigado até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí e aí